Olha só, uma reunião para acompanhar e fiscalizar o processo de regularização do Glória foi realizada aqui em Uberlândia. O Glória, a gente sabe, era comumente chamado de assentamento aqui nas margens da rodovia da 050 saída de Uberlândia para Uberaba. A situação está sendo regularizada, mas ainda está longe do ideal e os trabalhos continuam acontecendo. Vamos ver. A reunião foi para acompanhar e fiscalizar o processo de regularização do Glória. Ela contou com a participação de representantes do Ministério Público Federal, Prefeitura e Universidade Federal de Uberlândia, CEMIG, Governo de Minas, Defensoria Pública, Coab, Ecovias e lideranças do bairro. Foi analisado o que já foi feito e os problemas foram relatados. E a questão do fundo de arrecadação de recursos para viabilizar as obras de infraestrutura lá do Glória. Evidentemente, os reflexos econômicos da pandemia acabaram também tendo impacto sobre a arrecadação desse fundo. A segunda questão importante que eu quero destacar é a questão das ocupações. A finalidade desse acordo, a costura que foi feita, a negociação que foi feita, ter por finalidade, em primeiro lugar, viabilizar o direito à moradia. E ao longo desse período, nós já notamos uma alteração nas circunstâncias de pessoas que vivem lá. No início da regulamentação, em 2017, foi feito um cadastro dos moradores. Nesse intervalo de tempo, alguns optaram por vender o imóvel. O problema é que essa comercialização é feita de forma irregular. Na reunião, foi recomendado pelo Ministério Público que a Coab faça uma proposta de transferência de titularidade para que esse problema seja resolvido. Sobre o fundo do Glória, já foram arrecadados pouco mais de R$ 3,3 milhões, que serão usados nas obras de infraestrutura. Hoje eu pago R$ 189,00 na prestação da minha casa. Eu acho justo, até porque esse valor dessa taxa vai voltar para o nosso bairro em benefício de infraestrutura. Então, eu acho um preço justo para mim. Para fazer a cobrança da taxa, foi feito um estudo com o perfil de cada morador. O valor varia. Hoje, 56% da comunidade do Glória está inadimplente. E, de acordo com a Coab, isso pode impactar na execução da obra. Porque, fala assim, essa questão que foi colocada, eventualmente, o dinheiro está aí, não faz obra. Vamos pensar, tem R$ 3,3 milhões e conto. Só a CEMIG, só com posto e fio, ela gastou R$ 2,4 milhões. Nós não podemos precisar quanto que a obra vai dar. Mas que esse dinheiro não dá nem para começar, isso nós temos certeza. Foi feita a instalação da rede elétrica e de iluminação pública. Ainda foi necessária uma obra emergencial na Rua Geral da Francisca Borges. A erosão estava grande e não era possível instalar os postes. Ainda existe um trâmite burocrático para continuar as obras de infraestrutura. A área, denominada Triângulo do Glória, ainda é do governo federal. Foi feita a outorga da escritura. Porém, é necessário registrar a doação para o Estado em cartório. Juridicamente, a obrigação do Estado de Minas Gerais, da Coab, de implantar a infraestrutura básica, a contagem do prazo e, basicamente, aqui, na verdade, a implantação da infraestrutura essencial, ela se dá a partir da transferência do imóvel para o Estado de Minas Gerais. Porque, efetivamente, podem ser utilizados recursos e serão utilizados recursos do fundo que pertence aos moradores do Glória, mas também poderão ser aplicados recursos públicos. E para aplicação de recursos públicos pertencentes à Coab e ao Estado nesse imóvel, é preciso que o imóvel esteja, efetivamente, sob a titularidade do Estado de Minas Gerais. Essa demanda do Glória é antiga, está longe do ideal. A gente está vendo aí toda essa mobilização, essa discussão para que se avance a urbanização desse bairro. Começou lá atrás com uma invasão e depois foi legitimado, reconhecido pelo município. Aos poucos, a infraestrutura vem chegando. Você viu energia elétrica, muitas casas já foram contempladas ali também com aquecimento solar, com energia solar, tem a questão da água e isso, gradativamente, vai acontecendo. É legítimo, foi reconhecido e assim que tem que ser. A cidade de Uberlândia está crescendo, existem várias classes sociais, o poder aquisitivo e isso é uma consequência da nossa realidade. A gente continua acompanhando muito de perto. Muita gente construindo lá, você viu, levantando as suas casas, o seu comércio. E é assim que tem que ser. O brasileiro tem que trabalhar, tem que seguir em frente. Falando em construir...